Agora, aquilo que eu disse no início, as eleições de 2022 foram tão agitadas que houveram até... Viu, Pedrinho? Coloca aí no ar, houveram até fake news com relação à prefeita da cidade de São João do Soter, a prefeita Josa Silva. Pegaram uma foto de uma pessoa qualquer que estava ao lado da prefeita de São João do Soter, Josa Silva, e colocaram a caricatura, a cara do presidente da República, Jair Bolsonaro. Fake, ela teve que ir às redes sociais dela, foi às redes sociais desmentir, dizer que será mentira, que ela não apoiava Jair Bolsonaro. Enfim, você vai conferir aqui nesse programa de hoje.